Fala galera, imagina com qual foi o menino que foi morrer aqui pra ver A batalha, a gente é a guerra do vermelho Morreu Ai, menininho Não, morreu Mas ele também morreu A batalha, o cara é isso Ah, morreu Ai, ai Ah, morri Vem ver de novo Ah, a batalha acabou Vai comer Ah, foi o primeiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro Peraí galera Opa, começou Opa, começou A batalha A batalha acabou A batalha acabou A batalha acabou A batalha acabou O terceiro A batalha acabou 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 volta, peraí galera, eu já volto, voltamos aqui galera oi, 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 oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi oi, oi oi Ah, mati. Ah, mati. Ah, mati. Fui, tu, tu. Ah, no, no. Ai, não. Não, não, não. Tem dois negros. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Dormila. E acabou. Lascos que a segunda. Ai, se tivou a última segunda. Não, não. O tempo foi primeiro. E ficamos por aqui galera. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.